Olá querido, e aí? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é trabalhador? Você é produtivo? Você realmente faz as coisas acontecerem? Qual o seu nível de comprometimento com as expectativas que você tem? O nosso papo hoje é muito interessante, porque vai falar sobre trabalho, preguiça, desenvolvimento, resultados. E eu tenho certeza que esse assunto te interessa. Por ora, se inscreva no meu canal, toque no sininho, clique em todas, para receber as notificações diárias de cada uma das postagens que eu faço aqui diariamente. Estamos estudando o livro de provérbios, e todo dia tem um estudo, tem uma palavra nova para você. Você não vai se arrepender de estudar a sabedoria que Deus deu a Salomão, tá certo? Me dê um like se você gostar do vídeo, e faz um comentáriozinho aí, porque isso é maravilhoso para o algoritmo do YouTube. Hoje, quero ler no texto de Provérbios, capítulo 20, o versículo 4. Provérbios 24 diz assim, O preguiçoso não ar a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Olha que interessante. O preguiçoso não ar a terra na estação própria. Se eu perguntar para a maioria das pessoas, você é preguiçoso? Todo mundo vai responder assim, sou não, não sou preguiçoso. Mas aqui tem um conceito muito forte. Qual é o conceito de preguiça aqui? O conceito de preguiça é o conceito de alguém que não faz as coisas no tempo certo. O preguiçoso não ar a terra na estação própria. O preguiçoso é aquele que não é proativo. O preguiçoso é aquele que não se antecipa aos processos da vida. O preguiçoso é aquele que tem expectativas e não executa os seus passos, não executa as suas funções para que suas expectativas sejam realizadas. Preguiçoso não é o cara que acorda às 11h30 da manhã, toma café, depois meio dia e meio ele vai almoçar e dali ele pega uma camiseta e um short e vai para a praia, não. Não é só isso que é o preguiçoso, não. Esse é o doente, esse é o maluco, esse é o louco. O cara que vive uma vida assim, que não pensa no futuro, que come o que os outros dão e não pensa em ele mesmo produzir nada, é maluco. Mas a pessoa que não ar a terra na estação própria, que não estuda na estação própria, que não se aperfeiçoa na estação própria, que não rala na estação própria, que não trabalha na estação própria, que não procura aprender com os outros na estação própria, que não procura de alguma maneira fomentar um destino glorioso na estação própria, que não pensa em grandiosidade na estação própria, a Bíblia diz que ele é preguiçoso. E o pior de tudo é o seguinte, o cara é preguiçoso, e talvez você esteja conhecendo alguém, ou talvez até agindo de alguma maneira assim, o cara é preguiçoso para agir, mas não é preguiçoso para sonhar. Ele é preguiçoso para agir, mas ele tem expectativas. Então, olha o que o texto diz, o preguiçoso não ar a terra na estação própria, mas na época da colheita, procura. É, é preguiçoso, mas depois quer ter a casinha dele. É preguiçoso, mas depois quer poder sair para jantar fora com a esposa no dia do casamento, de aniversário de casamento. É preguiçoso, mas depois quer dar para o filho, para a filha uma escola boa. É preguiçoso, mas depois quer poder até ajudar alguém que precisa. Porque tem um coração até generoso, mas é preguiçoso. Mas tem gente preguiçosa e generosa? Tem. Se ele pudesse, ele leva tudo para os outros, de tanto amor que tem pelas pessoas, mas não tem nada para dar, porque é preguiçoso. Preguiçoso. E aí diz o texto, na época da colheita, procura, não acha nada. Não vai achar. Quantas pessoas que na época certa não fizeram o seu dever de casa? Quantas pessoas que na época certa não trabalharam devidamente, não estudaram, não deram atenção à oportunidade? Quantas pessoas, eu me lembro de um rapaz, pagaram para ele para ele tirar a carteira, pagaram a autoescola para ele, um dinheirão, e ele perdeu os prazos, não fez o que tinha que fazer, o documento do Detran venceu. Puxa vida, um homem pobre poderia pelo menos ser motorista em algum lugar, poderia ser motorista de Uber, já começa a ter uma profissão só de dirigir, mas não. A oportunidade vem e joga fora. Quantas pessoas que o pai, a mãe, com esforço, botaram para estudar inglês. Aí, no final, não sei quantos anos, mal sabe o verbo to be. A única frase que sabe é the books or the table. E olhe lá, misericórdia, estudou três anos de inglês, o pai se esforçou, não aprendeu nada, não assiste um filme para tentar desenvolver a audição, não lê um artigo por semana para tentar manter o raciocínio do inglês, não. Não escuta uma música que gosta e vê a tradução lá na internet para pelo menos aprender de que está falando aquela música que ele gosta. Sabe, tem formas gostosas de aprender inglês, mas não, preguiçosos. Aí, eu gosto do versículo 13, que diz assim, Olha o que a Bíblia está dizendo, que quem dorme demais é preguiçoso, vai ficar pobre. E que essa pessoa, ela não vai ter o quê? Alimento de sobra. O que Deus quer para todas as pessoas é que elas têm o alimento de sobra, ou seja, eu tenho o suficiente para mim porque o alimento é o básico. Eu tenho, no mínimo, o suficiente para mim e eu tenho o suficiente para alguém. Eu vivo e eu permito que alguém viva. Eu tenho paz e eu permito que alguém tenha paz. Isso é para a gente trabalhadora. Isso é para a gente aguerrida. Isso é para a gente determinada. Isso não é para preguiçoso, não. Eu gosto daquela afirmação bíblica que diz, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Porque a formiga está o tempo inteiro carregando folha para lá e para cá, carregando uma coisa para lá e para cá e sempre coisa muito maior que ela, coisa muito mais pesada que ela, impressionante a força da formiga. E aí a Bíblia diz, vai imitar a formiga. vai imitar a formiga que é incansável e joga lá no seu ninho alimento suficiente para na hora da tempestade, na hora do problema, na hora do calor, na hora do sol escaldante, dentro do seu ninho ela tem alimento suficiente. que Deus te abençoe, que Deus te oriente e que você reveja o que é ser preguiçoso. Não é só dormir o dia inteiro, não. Ser preguiçoso é não fazer no tempo certo o que tem que ser feito. Que Deus mude a sua história. Queria te fazer um pedido. Além de me dar um like, fazer um comentário, copia o link, manda para todos os seus contatos de Instagram, Facebook e grupos de WhatsApp. Leve para mais gente essa palavra de reflexão que pode ser uma bênção na vida de alguém. Vamos ser parceiros nisso? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até amanhã. Eu quero lhe apresentar meu novo lançamento Jornada 365. São 365 meditações para uma vida extraordinária. As 31 primeiras têm chaves para você viver o ano inteiro. As outras vão trazendo reflexões bíblicas que você vai aplicando no seu dia a dia conforme sua necessidade e conforme o seu aprendizado. Ao todo cada uma dessas conquistas cada um desses resultados se somarão dia após dia de sua leitura. É muito fácil a leitura. É uma página por dia. Um pedaço da palavra de Deus e uma meditação diretiva com muita qualidade. Você pode mudar a sua vida e ter uma vida extraordinária. Compre agora o Jornada 365 e inicie um novo projeto no ano que entra. ano aérea. Amém. A minha vida